Bom dia, meus amores! Para essa videoaula de hoje de ciências, nós vamos dar continuidade aos conteúdos, trabalhando os órgãos dos sentidos, né? Olha lá, conecte ao assunto. Lendo com a ponta dos dedos. As pessoas com deficiência visual, ou seja, que não enxergam ou enxergam pouco, podem aprender a ler e a escrever usando o tato, ó, usando o tato. O sistema de escrita é a leitura, e a leitura é conhecida como braille, tá? Então, através do braille, né, eles conseguem enxergar, desculpa, eles conseguem se alfabetizar, né? Olha lá. Método criado pelo francês Louis Brailler, que perdeu a visão em um acidente na infância. Esse sistema se baseia em símbolos, compostos de pontos impressos em alto relevo. Esses símbolos podem representar letras do alfabeto, números e sinais de pontuação. Aqui, gente, no Brasil, em banco, em elevador, já são obrigatórios, tá? Ter os números, todos em braille, em alto relevo. Bula de remédio também, tá? Então, aqui tem todo o sistema de numeração e o alfabeto. E os sinais de pontuação também foram todos criados por ele, tá? Aqui tem os exemplos, né? Para escrever em braille, é preciso usar instrumentos que permitam criar pontos em alto relevo e compor os símbolos que podem ser percebidos pelo tato no papel. A leitura é feita tocando os símbolos com uma ou com duas mãos ao mesmo tempo. Aqui tem a imagem de uma pessoa escrevendo em braille, usando uma reglete, uma punção. Reglete e punção são instrumentos específicos para escrever manualmente por meio do sistema braille. Aqui tem uma criança lendo um livro escrito em braille. Muito legal, né? Aqui tem, conhecendo a vida do autor, né? Tem toda a história da vida dele aqui. E as atividades mãos, a obra. Assinale a alternativa que apresenta os cinco sentidos do ser humano. Essa é fácil. Visão, respiração, digestão, não. Olfato, gustação, tato, visão e audição, sim. Hum, muito bem. Escreva qual sentido corresponde a cada órgão apresentado nas ilustrações a seguir. Ó, olfato, tato e gustação ou paladar, que é a língua, né? Olha lá. Marcos foi tomar banho, mas percebeu que a água estava fria. Responda. Qual o sentido que Marcos usou para perceber que a água estava fria? Ó, o tato, a pele, o tato. Ele consegue perceber que a água estava fria, né? Quais outras características e sensações o sentido citado na pergunta anterior nos permite perceber? Eu posso perceber textura, se é áspera, se é grossa, se é fina, se é macia, se a água está quente, se a água está fria, né? Se uma panela está quente, eu consigo perceber tudo isso através do tato, através da pele. E sentir dor também, se eu me machuco, eu sinto dor, né? Olha lá. Luísa está resfriada e com o nariz entupido. Ela comentou com a mãe que experimentou a comida e estava sem sabor. Mas a mãe de Luísa e a irmã acharam a comida saborosa. Explique por que a Luísa teve uma percepção diferente a respeito da comida. Gente, para eu sentir o sabor da comida, tem toda uma ligação entre o olfato e o paladar. Se eu estou com o nariz entupido, se eu estou resfriada, eu realmente não consigo sentir o sabor da comida, tá? Por quê? Porque a gente tem toda uma ligação entre o olfato e o paladar, tá? Olha lá. Leia o texto a seguir. O sistema Braille foi desenvolvido há cerca de 200 anos. Ele foi criado por meio do aperfeiçoamento de outros métodos que ainda mais antigos na leitura, sem usar a visão. Então, esses métodos foram desenvolvidos a partir da experiência, da observação, do conhecimento acumulado ao longo de muitos anos. A respeito dos sentidos humanos e de como aprendemos. Esse é um exemplo de que o conhecimento é construído e aperfeiçoado ao longo do tempo. E de que devemos valorizá-lo e utilizá-los, pois nos ajuda a viver melhor. Então, a cada dia nós estamos aprendendo, né? A tia até atirou. Fez a faculdade, fez a formação. Mas, cada dia que passa, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar e vai aprendendo mais. E vocês também vão crescendo, vão tendo mais responsabilidade, vão aprendendo coisas novas, né? Olha lá. O sistema Braille é importante atualmente? Explique. Sim! Ele é muito importante. É a forma de comunicação entre as pessoas que são cegas, as pessoas que enxergam pouco, né? Ou as pessoas que não enxergam nada. Para os cegos, é a forma que eles têm de se comunicar, de se alfabetizar, tá? De conseguir fazer uma leitura de um livro. Por último, vocês vão escrever o nome de vocês usando o alfabeto aqui em Braille. Tem que olhar o alfabeto aqui da página 152, tá bom? E vão escrever o nome. Um beijo, crianças! Tem que olhar o alfabeto aqui, tá bom? Tem que olhar o alfabeto aqui, nós vamos fazer um o alfabeto aqui.